E olha, essa ideia é sensacional para as cidades que estão sofrendo com enxurradas dentro, chove e tem aquela enxurrada, Londrina é assim, e cidades no mundo todo, as mais inteligentes, claro, estão tirando os concretos das ruas e colocando áreas verdes novamente, isso eu já tinha dito aqui a um prefeito antigamente sobre as calçadas da cidade de Londrina, porque qualquer chuva que dá em Londrina já inunda, já causa estragos e já enxurrada nas ruas e tudo mais, levando tudo, fazendo aquela força da água, quanto mais enxurrada, o maior é a força, isso é lógico, mas como que nós podemos fazer então a permeabilização, como é que se transforma, deixa mais permeável o seu solo? É isto exatamente, as cidades que estão tirando o concreto das ruas para que as plantas cresçam de novo, existem vários problemas que você mata com isso, você tira vários problemas quando você deixa as plantas crescerem novamente no lugar de concreto, claro, mas o principal é a enxurrada, aqui no Brasil, Londrina é assim, qualquer chuva já se transforma em uma grande, praticamente uma correnteza e vai levando tudo pela frente, porque a força da água é, a força da água move, move tudo, né, nós sabemos, então vamos ler aqui, ó, Em um dia quente de julho, Catherine Rose pegou uma barra de metal e colocou sob uma laje de concreto, Rose, diretora de comunicações da Depav, uma organização sem fins lucrativos de Portland, nos Estados Unidos, suava por causa dos calor, mas não se deixou derrotar por um pesado pedaço de cimento, o grande bloco de crosta urbana à sua frente estava prestes a se mover, usando um pouco de força com barra de metal, Rose conseguiu remover o retângulo de concreto e colocá-lo fora na calçada, é como libertar a terra, diz ela, em meados do ano do passado, ou seja, 2023, ela e outros 50 voluntários removeram cerca de 1670 metros quadrados de concreto perto da igreja local, é como realizar um sonho que todos nós estamos tornando realidade, diz ele, Esse sonho é trazer a natureza de volta para ambientes urbanos, a ideia de despavimentação é simples, substituir o máximo de concreto, asfalto ou outras formas de construção urbana por plantas e terras. na cidade de Portland, isso é feito desde 2008, quando foi fundada a DPF, aqui é uma observação, é lógico que isso não dá para fazer de tudo aqui, como essas pessoas fizeram, chegaram e já foram fazendo, aqui em Londrina, nós tínhamos um grande ambientalista chamado João das Águas, e ele uma vez quebrou ao lado de uma planta, de uma árvore, ele quebrou, existia muito concreto, muito cimento ao lado e ele falava que aquilo matava a planta e realmente você quase que não deixava com que a água entrasse para as raízes da árvore, Então ele chegou a quebrar aqui um canteiro para dar mais espaço e foi multado, não se pode fazer isso, isso é um projeto, nós estamos falando aqui de Portland, lá eles quebraram vários cantos, mas você não pode quebrar um calçadão, uma estrada toda, assim, nós precisamos dos concretos, do concreto, nós precisamos das vias para nos locomovermos, lógico, mas o que eu estava falando agora há pouco no começo era sobre ter uma pequena faixa, temos a faixa de acessibilidade, Londrina, as calçadas já tem que ter essa faixa de acessibilidade, e ao lado da faixa de acessibilidade, é um pouco afastado, claro, deveria ter ali a faixa verde, isso é fácil de se fazer, não precisa ser como importa, Londrina, quebrar tudo, mas vamos lá, continuar a leitura, os idealizadores do programa argumentam que a despavimentação permite algo mais simples, a água da chuva passa a ser absorvida pela terra e desta forma evita-se inundações, é, eu estava falando agora há pouco, o processo também permite que plantas silvestres cresçam no espaço urbano e ao plantar mais árvores é possível produzir mais sombra, o que por sua vez protege os moradores dessas cidades de radiação solar e das ondas de calor, e isso também é verdade, sem contar que ampliar a área verde de uma cidade pode ajudar a saúde mental das pessoas, além de voluntários, mas se a remoção de pavimentação puder realmente se tornar uma solução, terá de ir muito além de algumas dezenas de voluntários para poder fazer, com o agravamento das mudanças climáticas, cidades e regiões inteiras começaram a adotar despavimentação como parte das suas estratégias de adaptação aos novos tempos, olha que legal, realmente, realmente, mudanças climáticas estão acontecendo e eu quero fazer uma observação de novo sobre as movimentações, a questão da mudança climática, porque a mudança climática não é só culpa do homem, o homem é desmatamento, claro que também influencia muito, o desmatamento, o desmatamento, o gás carbônico, o dióxido de carbono dos carros, enfim, toda a situação, o efeito estufa, isso sim, mas o maior culpado da mudança climática está acima de nós, que é o sol, o sol está cada vez mais quente, cada vez mais tendo, digamos que, polições, explosões nucleares no seu núcleo, que é assim mesmo, ele é disso que ele vive, ele não é que nem o planeta, ele é uma massa, ele é um, o sol, a estrela solar, é como se fosse uma grande nuvem mesmo, condensada de vários gases, que eles vão explodindo e fazendo com que saiam raios e etc, e calor, essas coisas, enfim, não dá para explicar agora como funciona o sol, mas é bem por cima, então é o sol o principal culpado de tanta calor, tanta radiação solar, e a gente tem que se movimentar aqui, se virar, porque nós vamos virar cada vez mais quentes, os tempos cada vez ficarão mais quentes, é hora de dizer alguns, de começar a remover o concreto das ruas de forma mais eficaz, para criar melhores espaços para a natureza, continua a leitura agora, Por isso, toda vez que Rose caminha por uma cidade, ela não consegue deixar de notar onde o asfalto poderia ser retirado para colocar algumas plantas, aqui ela foi mais ponderada, né, ela foi um pouquinho mais ponderada, não é todo lugar, eu sempre quero fazer mais, é impossível não ver os espaços para fazer isso, afirma, Ela observa que o seu grupo conseguiu descascar cerca de 33 mil metros quadrados de asfalto em Portland desde 2008, o que equivale a quatro campos de futebol, Ela descreve o trabalho como divertido, porque reúne muitos voluntários que fazem um curso de segurança antes de iniciarem a tarefa, Greenventory é outra organização sem fins lucrativos que opera em Ontario, no Canadá, Inspirada no trabalho realizado em Portland, Juliana Casimirri, diretora executiva, conta que ela e seus colegas conseguiram inserir pequenos jardins com árvores nativas em um bairro de cidade de Hamilton, Antes eram lugares por onde você passava rapidamente, agora são lugares onde você pode parar e começar a conversar, explica, Em Hamilton, as inundações podem fazer com que o esgoto se misture com afluentes do lago Ontario, que é a principal fonte de água potável da cidade. Olha, aqui não é o lago Agapó o principal afluente, mas realmente a água pluvial, não dá para dizer que é esgoto propriamente, mas lógico que deve ter, nós temos um tratamento de esgoto diferente, mas é claro que quando é muita água, é claro que se mistura e pode ser que vaze pelos bueiros da vida. A ideia de Greenventry e de outras organizações locais é reduzir as chances de isso acontecer, diz Casimirri. Sua visão é uma estratégia fundamental para a cidade. Na verdade, estudos demonstraram que superfícies impermeáveis como o concreto aumentam os riscos de inundações em áreas urbanas. Rose observa que os esforços de sua equipe importantes resultaram no desvio anual de cerca de 83 milhões de litros de água da chuva para o sistema de drenagem na cidade. Olha que legal! Em Leinven, na Bélgica, Baptiste Vlaiminsk, líder do projeto local de adaptação às mudanças climáticas, estima que só em 2023 a remoção de 6.800 metros quadrados de concreto permitiu que 1,7 milhão ou 1,7 milhão de litros de água da chuva fossem absorvidos pela terra. Com as mudanças climáticas, as tempestagens vão aumentar, por isso a despavimentação não é apenas algo agradável. É uma necessidade, diz Casimirri. A questão agora é se as autoridades municipais estão cientes disso. Em muitas partes do mundo, a despavimentação é vista como uma atividade marginal. Vamos precisar de uma escalada de investimento com mais zeros para continuar. Diz Tami Koressa, da Universidade de Hermit de Melbourne, na Austrália. Uma mudança de mentalidade. Os esforços comunitários para libertar ruas são fantásticos, diz Kruiser. Mas ela acrescenta que o ideal é que, em vez de não pavimentar e tornar os locais mais verdes, haja investimentos em criar uma nova forma de construir estruturas urbanas. Na Europa, pelo menos algumas cidades começaram a despavimentar de forma consciente. Os residentes de Londres, por exemplo, foram estimulados a recuperar o verde do solo dos seus jardins. A cidade de Linven, na Bélgica, está abraçando a ideia de despavimentação em grande escala. O bairro de Spenskru, desta cidade, onde vivem cerca de 550 pessoas, é um dos mais recentes alvos da iniciativa local de regeneração de espaços verdes. Uma observação. Um bairro com 550 pessoas é mais fácil. Claro que um bairro com milhares de pessoas. E aqui no Brasil, todo bairro tem milhares de pessoas. É claro que não dá para desvalorizar o ganho deles lá, mas a gente tem que também entender um pouco de empatia com os nossos governantes, que é difícil. Mas é preciso tentar, né? Preciso tentar. Os planos envolvem a remoção de um grande volume significativo de asfalto, de áreas residenciais e obrigação de ciclovias e áreas para pedestres nas ruas. Estamos ampliando o programa. Agora estamos criando uma equipe dedicada à despavimentação, afirma Vleimink. Projetos como esse devem atender às necessidades de todas as cidades. Ressalta. Vleimink afirma que, para ajudar quem tem problemas de visão ou mobilidade, as áreas não utilizadas das ruas ou calçadas têm prioridade na despavimentação, deixando uma área de mais de um metro das próprias calçadas para que as pessoas tenham espaço suficiente para se movimentar. O pavimento existente, que não é removido, também é renovado ou reparado para garantir que não hajam buracos ou desníveis. Os responsáveis pela Important Agree Inventory, em Ontario, dizem que trabalham com comunidades para que os requisitos de acessibilidade sejam atendidos. Ah, que importante. Eu já estava até falando sobre isso agora há pouco, né? Casimir está se referindo a um projeto recente que substitui o concreto danificado e dilapidado por arbustos e caminhos nivelados no meio. Entre as iniciativas promovidas em Lainville está o táxi de detritos. É isso. Trata-se de um pequeno caminhão que é enviado até casas de moradores que tenham um entulho ou pedaços de concreto retirados dos seus jardins. O material é reutilizado, diz Lainville, acrescentando que Leven destinou vários milhões de euros para financiar projetos de remoção e renaturalização como este. Desde janeiro de 2024, os promotores dessa iniciativa tiveram que demonstrar que qualquer chuva que caia em casas novas ou significativamente renovadas podem ser reutilizadas no local ou filtradas no jardim da propriedade em vez de se acumular e causar inundações. Se os promotores não conseguirem demonstrar que seus projetos estão preparados para chuvas extremas, não serão aprovados. Explica Vlaminck. A França também está oficializando a despavimentação. Diz Gindolein Grendin, ecologista da Agência Regional de Biodiversidade de Ile de France. A nível nacional, o governo francês destinou quase 540 milhões de dólares, cerca de 2,7 bilhões de reais, para projetos de ecologia urbana. Isso inclui a remoção do pavimento, mas também a instalação de paredes e telhados verdes, por exemplo. Parte da motivação é tornar as vilas e cidades mais resilientes às ondas de calor do verão que afetaram gravemente grandes áreas da França nos últimos anos, ponto. Claro que é uma reflexão boa. Olha só como eles estão planejando o futuro com ondas de calor maior, com calor ainda maior. Eles estão já se planejando lá e aqui no Brasil. A gente está se planejando? Eu acho que não. Mas é hora? É hora. Porque não vai voltar o clima antigo. Nós sempre vamos estar daqui para frente, sempre, 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 e repito de novo, sempre com mais calor. Não só por causa do homem, mas também porque o nosso rei sol está cada vez mais quente. Alguns dos projetos em curso são de dimensão significativa, como um antigo parque de estacionamento perto de uma floresta na região de Paris. Uma das áreas desfavimentadas tem 45 mil metros quadrados. Retirado o cimento, o terreno nivelado está sendo remodelado para introduzir declives e barrancos que retém água. Em breve, toda a área também será plantada. Na cidade natal de Kruzan, em Melbourne, ele e seus colegas estudaram o espaço potencial disponível para regeneração com jardins e paredes verdes. Um estudo em 2022 simulou o impacto, com base em diferentes cenários, o mais ambicioso dos quais envolveu a eliminação de metade dos lugares de estacionamento exteriores na cidade. Cerca de 11 mil vagas. Então, olha só, é extremo mesmo. Estão destruindo estacionamentos para colocar a verde. E estacionamento, nós sabemos que é algo crucial para as cidades. Para vocês verem como a guerra lá é boa. Kruzan argumenta que há estacionamento suficiente disponível em Melbourne para garantir que ninguém fique sem um lugar para deixar seu veículo, mas que essas vagas de estacionamento internas devem ser públicas e acessíveis. O princípio básico é que não há perda líquida de acesso ao estacionamento, em termos disponíveis em 50 a 60 hectares de espaços verdes que mantém a cidade fresca e evitam inundações. Pode parecer improvável que pequenas áreas verdes espalhadas aqui e ali numa cidade grande como Melbourne beneficiem. Significativamente, a vida selvagem. Mas Kruzan diz que essas áreas de habitat são cruciais. Segundo ele, esses espaços podem permitir que as espécies que se locomovam e se desenvolvam em um ambiente em que a última análise é bem diferente daquele em que vive há anos. Em seu último estudo, em 2022, sobre pavimentação em Melbourne, a equipe de Kruzan incluiu modelos que sugeriram que um aumento modesto na vegetação poderia permitir que espécies como abelhas de faixa azul vagassem por uma área urbana muito maior do que ocupavam anteriormente. Kruzan concorda com Kruzan que para mudar o mundo, cidades inteiras e até países inteiros terão de abraçar totalmente a proposta. Mas sublinha que, para chegar a este ponto, as comunidades devem manifestar seu apoio à ideia. Tudo começa com as pessoas pressionando o seu governo e iniciando essas conversas em um nível pequeno e local, diz ele que é assim que acontece. Olha que legal essa matéria. Eu achei muito boa.